Meu nome é Irkley, eu sou Master Coach, eu tenho uma empresa chamada Olive Coaching. Nós trabalhamos com esse produto, com coaching e com treinamento e desenvolvimento. Então, nós promovemos transformação de vida para que as pessoas possam ter uma vida melhor, para que empresas possam ser melhores. Esse é o produto da Olive Coaching. Sou nascido e criado em Brasília, a minha empresa também nasceu em Brasília, ela já tem dois anos de atuação no mercado e nós temos a satisfação de sermos uma empresa brasiliense fundada por brasiliense. O que a minha empresa e eu já fiz para o Brasília foi promover eventos, promover transformação de vida para que pessoas possam colaborar com o avanço da cidade, colaborar com o desenvolvimento da nossa cidade, que eu prezo muito por isso. O que eu pretendo fazer é trazer esse conceito do desenvolvimento humano para mais e mais pessoas. Bom, para mim o local chave, o local mais legal, o cartão postal de Brasília, o pontão do Lago Sul que tem uma vista maravilhosa, tem um ambiente muito gostoso. Então, é o lugar que eu mais recomendo. Se eu tivesse 50 reais, o que eu faria em Brasília? Eu ia praticar um supe no Lago, porque eu acho que é um momento de descontração, um momento que Brasília proporciona para a gente. Um supe no Lago é fantástico. Brasília para mim significa inovação. É uma cidade inovadora, de pessoas inovadoras, de empresas inovadoras. Só em Brasília tem duas coisas que eu acho fantásticas, que é tesourinha e montanha-russa no mesmo lugar. Nesses 56 anos de Brasília, eu me lembro quando eu era garotinho e eu ia brincar no foguetinho. E foram momentos fantásticos e eu lembro disso porque me traz muita alegria. Era um momento muito legal de descontração. Que nós possamos ter uma vida melhor na cidade. E para que a cidade seja melhor e possamos ter uma vida melhor, nós precisamos nos desenvolver. Precisamos buscar o autoconhecimento, o desenvolvimento muito além daquilo que a gente já foi. Assim a gente promove uma cidade melhor, promove uma cidade melhor não só para nós, mas também para os nossos filhos, para os nossos netos, para quem estiver aqui nessa cidade. Então o meu recado é esse. Vamos buscar o desenvolvimento. O desenvolvimento primeiro dentro de nós. O desenvolvimento primeiro dentro de nós.